Olha, a gente tá falando de times melhorando, de possibilidades, a gente sabe que desde que o formato desse ano mudou, a gente tem duas posições muito importantes, que é o top 4, porque você vai direto pra winner bracket, né, pra chave superior, a chave vitoriosa, e o top 6, né, que o 5 e o 6, eles vão pra loser bracket, pra chave de derrotas, onde eles se perderam uma vez, já era. Vocês querem arriscar um power ranking agora ou não? Power ranking? Red Pen Fúria. Vamos lá, Red Pen Fúria, vai, depois, Liberty Loud Cabum. Liberty Loud Cabum. Não, peraí, peraí, o quarto é o grande negócio, porque o quarto fica no topside lá, então essa vaga 4 é que é o rolê. Hoje, semana 4, eu colocaria Liberty. Eu colocaria Liberty, tá? Liberty. É, final de semana 4 eu colocaria Liberty. Mas eu acredito na Loud. Pro 4? É, ué. Nossa, os caras não tão nem acreditando pro 6, tá acreditando pro 4? Ah, mano, eu ainda tô no bonde, pô, eu falei pro 6. Ah, é porque, é porque parecia que eu tô caindo fora do bonde. Não, é, contra a Super Fúria, eu caí fora ali nesse confronto, é o que eu falei, pô, mas eu ainda tô acreditando aí no projeto. Entendi. Mas eu colocaria Liberty hoje, final, prestes a começar a semana 5, Liberty no top 4. Kabum e Loud, eu não sei, cara. Acho que Flamengo e Los Grands tem muita coisa pra dar certo, mas, sabe, estão com as costas na parede já. Tem que fazer um Miracle Run. É aquela parada, pô. Tipo, se fosse esse time que, possivelmente, é na hipótese hipotética, né, que eles vão fazer aí desde o começo, pô, aí é uma coisa. Agora, quando você vai ter que ganhar 7 de 8 jogos contando, né, que eles percam contra bem Loud, que é uma probabilidade alta, é difícil. 7 de 8 é pesado, tá? É muito pesado. É bem pesado, é a verdadeira melhor, né? Eu gostaria de assistir, só deixar claro que eu gostaria de ver essa narrativa. É, porque eu falei com o Ranger, eu falei, cara, se eles conseguirem, vai ser incrível. Acho que só eles ganharem da Fúria, eu acho que já seria a Ranger Nation. Da Fúria e da Liberty. Da Fúria e da Liberty. A Ranger Nation explodir. Vai ser maneiro, meu. Vai ser legal, vai ser um jogo legal. Pois é, eles têm a Lei do Ex, quanto é a Liberty também? Tem. Tem. 5 de 6. Se o Thay joga... Não, é que o Thay vai jogar, só que não é com a line-up completa, né? Já teria contra a Loud, assim, uma pegada. Ó, duas vitórias eles têm, né, pela Lei do Ex. Então, duas derrotas eles já têm agora também. 5 jogos de 6, já não é mais 7 de 8. Precisa estar votando que eles vão perder. Perde agora, ganha os dois da Liberty da Fúria, precisa ganhar 5 jogos. Se já está votando que eles vão perder, só de ser uma, não é isso? Pelo misticismo. Ah, é difícil. É difícil, mas não é possível. Nem a nossa da Loud, você está empolgado, você empolgou a da Loud. Eu empolguei o early game. Chepão, possível é. Joga até os 15 ali e depois perde, tá bom. O alfinho é. Sabe o que é possível? Chefe, é possível que entre um carro aqui e te atropele. Não, não dá. É, não, mas é. Tem uma parede de concreto aqui. Um avião pode cair aqui. Aí, ok, beleza. Tá bom? Tá bom. É possível? É. Baixar a mesa aí, gente, por favor. Vai acontecer? Pronto. Qual tipo de exemplo que a gente está dando? Não é, pô. Não, pô, só estou falando que assim, quando você... Essa palavra é muito forte, né? Falar que é impossível não é. Nunca é. Não, não é, não é. Nada é. Nada é. Não, mas eu quero saber de vocês dois também. Eu falei que deu 4 de 5 e 6 aqui no momento atual. Mas eu já falei, eu botei a Loud aí no top 4. Mas você inverteu, você botou a Loud lá em cima e desceu a Kabum e a Liberty para baixo. Eu estou com a Taquechão. Liberty lá em cima? Red, Pain, Fúria, Liberty, Kabum e Loud nessa ordem. Eu só troco aí a Loud para 4 e daí a ordem de Kabum e Liberty, sei lá, Liberty 5, Kabum 6. Vou ficar com o Milo, então. Vou ficar com o time mais limpo. Vai ficar dois a dois. Ninguém vai acreditar na Ranger Nation na corrida. Ele vai cobrar. Vai cobrar. Se ele fizer a corrida, ele vai cobrar. Vai cobrar, vai cobrar. Ele vai recortar essa parte. Ele vai clipar. Vai clipar, certeza. Mas é assim, como eu falei com o Milo e como eu falei com o Ranger, cara. Seria, para a história, para o CBLOL, seria incrível. Seria incrível. Mas é a fase do Super Nintendo, daqueles jogos 2D que vinha correndo assim. Você tinha que ir embora. Vai ser engolido. É isso. E ele já está colado aqui na tela. Então, assim, é um outro abraço. A produção já mandou aqui. O Ranger é embaçado em fase de pontos. Ninguém vai acreditar nele. Vocês não vão acreditar no Los Mengudos. Ó, eu vou tirar a Liberty. Você vai tirar a Liberty? Eu tiro a Kabum. Eu boto o meu Los Mengudos em sexto barraquinho. Eu tiro o Allaud e viro o Ranger Nation. Mas todo mundo agora queimou. É, acreditamos. Vamos embora, pô. Então, rapaziada, não é playoff, pô. Ranger manda muito em fase de pontos. Não tem como. Tá, no sexto lugar vale. No último jogo, na última rodada, tal qual o Pain no split passado. Nossa, louco, hein? Nossa, porque tem aquela regra lá do desempate, que o time com mais vitórias no segundo turno consegue passar. Sim, vitórias no segundo turno é mais importante do terceiro turno. Eu tô muito na Ranger Nation. A situação da Pain no primeiro split, no primeiro turno, era pior do que o do Flamengo e o Los Grandes, não era? Porque a Pain começou bem mais. Eles ficaram 3-7. Ficaram 3-7, né? Tá aí, 3-7. O rapaz. Ih, rapaz. É, família. Dá pra sonhar, hein, velho. Dá pra sonhar. Eu sou real, viu? Eu achei que era mais difícil do que realmente é. Mas pensando assim, lembrando dessa regra de desempate, dá pra dali. Dá pra dali. E cravar um sexto lugar, pô? Sexto. Possível de envergonhar. Ou mais, hein? Tai, Ranger, hipotaticamente. Tai, Ranger, Tuts, Flare, Wals. Sexto lugar, dá pra dali, pô. Dá pra dali, é um bom time. A gente vendeu aqui, a Regeneration agora está instaurada. Mas já cliparam, amigão? Já cliparam? Não, não, não. Mas aí, clipa. Teve retratação no próximo turno. Exatamente, clipa nesse. A gente já mudou um segundo depois, pelo amor de Deus.